Ministro da Educação e da Aventura no Desporto, Rússio Bawarga PSJT, que foi graduado para contribuir para o desenvolvimento da Aventura no Desenvolvimento do Desporto. Armindo Maia, que representa o Primeiro-Ministro, Tauru Matarua, que lê mensagem ao Primeiro-Ministro Nian. Que foi graduação para contribuir para o setor produtivo de Sira. Também a PSJT ganha essa força para o Ida, que contribui para a metade em paz na unidade. Na estrutura de Morresto, Rússio Bawarga PSJT, que lê mensagem ao Pesatê, que lê mensagem ao Desenvolvimento do 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL